Fala galera beleza quem fala é o Boneless sejam muito bem vindos a mais um vídeo aí da série tips and tricks no vídeo de hoje vou estar te passando aí uma técnica matadora para você tá fazendo melodias aí foda melodias como essa que eu vou estar mostrando aqui é tipo essas melodias aqui como essa daqui também melodias como essa daqui também melodias como essa Enfim eu vou te ensinar a técnica que eu uso para criar todas as minhas melodias eu uso alguns sites aqui que eu vou estar mostrando todo o passo a passo aqui que eu utilizo para desenvolver essas melodias aí que são bem marcantes então se você tem interesse em fazer melodias marcantes e tocar a pista fica nesse vídeo aí e vem comigo então galera o site que eu uso para fazer melodias criar harmonia da track é nada mais nada menos que esse aqui eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo quando você acessa o site aqui você está aqui beleza logo ele me dá essa tela aqui de início é aqui a gente tem algumas paradas aqui tipo esse default instrument esse instrumentos aqui é no caso a gente vai escolher o teclado aqui porque é o mais provável que a gente vai usar na produção musical aqui de música eletrônica ninguém vai estar com uma guitarra aí um baixo ou um ukulele para tirar as melodias então vamos pelo mais fácil aqui que é o teclado aqui a gente escolher a linguagem aqui é preferir de língua de inglês ou francês a gente coloca em inglês aqui eu vou colocar em inglês e enter rir beleza até aqui tranquilo a gente vem aqui nessas três barrinhas aqui que tem aqui isso aqui são os menus aqui do 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 site temos duas colunas aqui cordes ou scales que a gente vai fazer se você quiser um cord criar quiser criar um sint estilo cord deixa eu ver se eu tenho algum sei lá opa vou escrever certo aqui é tipo um cord assim se você quiser um cord assim você só vem aqui no caso na opção de corte mas o que a gente está falando aqui é de melodias então a gente vai vir aqui na opção escalas que é scales em inglês aqui aí o que a gente vai decidir é no caso a escala da nossa track eu vou ver aqui que nota que está meu beijo aqui uma olhada aqui tem algumas automações aqui que eu vou desativar vou deixar ligado um loop aqui de 32 batidas que é onde que eu vou criar minha melodia enfim sei que o meu baixo está em d no caso que é ré aqui eu vou escolher uma escala aqui eu vou escolher uma escala primeiramente aí eu recomendo que a gente deu mais estudada pelo menos básica nas escalas escalas de modo bem grotesco aqui as escalas maiores elas vão dar um sentimento mais alegre para trás e as escalas menores vão dar um sentimento mais introspectivo sei lá mais triste mais melancólico que é o que eu curto mais então vou escolher uma escala aqui por exemplo vou vir aqui em escala comum e vou vir aqui numa escala menor aqui ó aqui a gente pode escolher alguma escala aqui tem aqui maior menor natural blues enfim eu vou escolher uma escala menor aqui que no caso é a melódica menor beleza escolhi a escala escala menor o que que eu vou fazer aqui eu vou clicar na nota que está a minha track e a nota que eu escolhi no caso que é a nota que está meu baixo e meu kick que é em ré até aqui beleza ele me deu essas notas aqui ó que no caso estão pintadas aqui que eu vou fazer com essas notas vou vir aqui no e botão criar um canal midi vou criar um midi clipe aqui eu costumo deixar um para 16 aqui mas tanto faz e vou pintar todas as notas da escala aqui ré ré mi fá sol lá si e dó sustenido dó sustenido e ré de novo beleza feito isso eu não vou precisar mais desse site aqui tá bom caso queira mudar a escala beleza tudo bem ó só para mostrar aqui ó tem diversos tipos de escalas tem muitas escalas aqui nesse site a gente vem aqui ó scales tem escalas comuns vem vem de novo aqui ó moda de escala jazz blues world se você clica aqui ó você clica aqui ó você clica aqui ó more scales clica aqui o world scales aí vem aqui ó escalas da europa áfrica ásia américa por exemplo aqui ó da da europa escala espanhola tem aqui ó modo frijão que a galera usa mais no site tem diversos tipos de escala enfim a gente já escolhendo essa escala aqui melódica menor eu vou pegar aqui essas notas que eu pintei vou dar um falde e como que eu costumo desenvolver minha harmonia isso é uma parada mais de mim tá ligado eu escolhi aqui um por sete vou escolher aqui um por sete vou abrir o silent aqui vou abrir meu banco de por sete aqui do silent e vou pegar algum lead aqui acho que eu cliquei errado aqui na verdade vou voltar aqui e vou escolher algum dos meus por sete aqui no caso escolher um um lead aqui vou escolher esse lead aqui e aí o que que eu vou fazer eu costumo fazer a maneira como eu faço não é a maneira certa nem a maneira errada mas é a maneira com que dá certo pra mim eu sempre falo isso enfim vamos lá vou pintar todas as notas aqui em 1 para 16 com grid aqui ó 1 para 16 vou pintar todas as notas aqui que eu já cliquei em falde ali então só as notas da escala beleza cliquei aqui pintei todas as notas aqui deixando o grid 1 para 16 eu vou duplicar ela no tamanho do clipe inteiro aqui vou duplicar ela aqui ó deixei um clipe de ó 1.2 1.3 1.4 um compasso aqui beleza vou duplicar isso aqui ó quatro vezes e vamos ter um compasso aí um pouco maior beleza até aqui tranquilo só temos um compasso aqui e o que que eu vou fazer vou selecionar todas essas notas aqui aqui no caso do e botão ela ele tem essa função aqui ativar ou desativar as notas do midi aqui digitando o zero isso aqui é um atalho vou deixar todas desativadas que que eu vou fazer vou jogar um delay aqui para o parado ficar mais psicodélico eu vou jogar um color copy mesmo que é um delay que eu gosto bastante deixar aqui mesmo só o processo inicial mesmo vou jogar um equalizador aqui para cortar os graves até já tem aqui no meu próprio canal beleza tá cortando os graves ali aí o que que eu vou fazer vou deixar loopado esse midi clip aqui que a gente criou e vou ficar tentando ativar algumas notas aqui começando da nota base que é o d no caso o ré vou tentar acertar de ouvido aqui alguma melodia então vamos lá o zero ele ativa nota aqui o zero ele ativa nota aqui eu geralmente começo de um arpejo então eu percebi que tá na oitava de baixo aqui eu só dei um control a shift e pra cima ele subiu a oitava de todas as notas do midi aqui então eu vou criar um arpejo aqui que é de onde eu costumo tirar minhas melodias o 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 eu acertei uma sequência de notas aqui que já me agradou o que que eu costumo fazer eu pego essa primeira sequência de notas aqui seleciona esse pedaço do midi e duplico quatro vezes no caso aqui duplico quatro vezes seleciona tudo e do um control j para consolidar Beleza, tem uma repetição aqui, daí eu costumo fazer nesse último 4, eu costumo dar uma alteração aqui na nota para dar um movimento para a melodia e tudo mais. Não curti essa nota aqui, enfim, a gente vai testando aqui, eu vou dar um loop um pouco menor aqui só para a gente escolher e vou tirar esse delay só para a gente escolher as últimas notas aqui do clipe. Aqui já me agradou. Temos aqui uma melodia já bem bonita, bem interessante para a gente usar aqui. Olha só, estou com um loop aqui de kick bass bateria. Vou deixar mais alta a melodia aqui só para a gente perceber bastante o que a gente criou aqui. Dupliquei 4 vezes o midi, aí o que eu costumo fazer para dar mais uma alteração? Então eu junto essas duas partes e junto essa segunda parte. Pinto um de uma cor aqui, parte A e parte B. Na parte A eu vou deixar a melodia de uma forma e na parte B eu vou fazer uma leve alteração só para ter duas conversas aqui. Vou dar um play aqui desde o início. Música Beleza. Aí o que a gente faz? Temos duas partes aqui, a gente precisa mudar uma parte aqui. Eu costumo vir aqui e só fazer uma leve alteração aqui nesse último compasso. Vamos lá. Música São pequenas diferenças, mas que já diferem uma frase da outra Então, tem essas duas partes aqui A partir disso aqui, a gente já tem uma música muito mais melódica Já tem uma base pra criar uma harmonia da track e tudo mais Vou criar um novo canal de mídia aqui, por exemplo A técnica que eu queria passar era desse site Como criar a melodia em si, algum lead, alguma melodia que seja o hook Alguma coisa assim, mas vamos além aqui Vou criar mais alguma coisa aqui pra harmonia O que dá pra gente criar aqui? Vou jogar um silent E a gente pode criar um pad aqui, por exemplo Eu não vou criar aqui, vou pegar um pad pronto aqui Vamos ver se tem algum pad aqui Beleza, tenho aqui A gente pode até criar um mídia inteirão aqui Aí o que a gente faz? A gente vem aqui Em acordes Acordes comuns, menor E aí a gente vai pegar um acorde, no caso de ré menor Ré, fá e lá Vamos pintar Vamos pintar inteirão aqui Vou chamar de melodia E aqui a gente vai chamar de pad Olha só como a música já vai ficar muito mais harmônica Uma parada muito mais musical Tá ligado? Dá até pra gente fazer algumas alterações aqui Por exemplo No próprio Qtof aqui Do pad Ou se criarem outros synths aí Aí vai dar criatividade de cada um Mas olha só como a parada Vou até tirar o kick bass Vou deixar só o pad e a melodia Olha só como a parada já fica harmônica Como já dá pra tirar uma base pra uma música boa Bem musicalmente falando Sacou? Tipo assim ó Isso aqui já serviria como uma introdução de uma música A parte pelo menos de harmonia aqui Já serviria como uma introdução por exemplo Tá ligado Vou buscar aqui por exemplo Um drum loop Vou pegar esse drum loop aqui mesmo E eu vou jogar aqui Um filtro Do próprio A button E vamos ver como a parada Já tá bem interessante Vou jogar aqui meu color copy Um pouco mais de levels Vou baixar o volume aqui Vou fazer um E aí E aí E aí E aí E aí vou pegar um drum fill vou pegar esse aqui mesmo só pra gente usar de exemplo aqui e ele é o bpm de 125 vou colocar aqui o bpm dele 125 olha só como a parada já fica legal e se quiser dá pra fazer uma automação aqui tá no cutoff do do silent vou tirar aqui no caso diminuir essa porra aqui que eu deixei alto pra caralho enfim seria no caso já uma produção e a gente já teria aí uma introdução muito melódica uma harmonia bem interessante aí já principalmente com as tracks de psytrance também pode ser aplicado para as tracks de tecno esses sons mais melancólicos assim mais melódico então se você gostou dessa dica aí não deixe se inscrever no canal deixe seu like e deixe seu comentário falando que você achou desse vídeo aí tiver mais sugestões críticas deixa aí eu vou estar lendo todos os comentários e é isso aí é o próximo vídeo